Música 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 Vamos esperar ou vamos lá para outro? O que é? Jogo português com a Espanha Sabuto O que é? Jogo português com a Espanha Sabuto O que é o futebol? Não, ele tem que ter hoje um múdulo com um Muito bom Não O melhor coisa sobre o Mundial é que é a música Que é essa lãz Música O que é o futebol? 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 O que é? Eu preciso de volta para o momento Nós não temos as opções O que é? 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 Ok, já elimina, deixa que ser ele Ok, já elimina, deixa que ser ele Olha, a minha senha é bem, a minha senha é atrás Ah, o que não deu? O que deu, pai? Eu, você é longevo Não, eu não vou fazer o pai, o cara matou Ele que não saiu, pai, vai ali, pai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Mira que a senha é Caramba, vai Filhona, fora Já mata, já mata O que ele apanharam, o que ele apanharam O que ele apanharam O que ele apanharam Ah, eu creio, eu sou longe Eu amo Desgraciado, eu não mostro José, eu vou arcar com a senha Qual é José? Ah, eu quero deixar pra mim, José. Filha porra, é José? Eu sou um cocação de roda. Porra, paciência. Pelo quebrou porra... Não! F***. 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 Boca! É, rio! Não vai! Que ameaça? Não sei no jogo, oh oh oh! Que lar puta! Que lar puta! Que lar puta! Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Boa, alessio. Ah! 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 Estøtte a noch weiter Oh vei隆 Estado It's so interesting Let's go! � eu estava atrasando aqui não é ele não é ele não é mais não entramente ele vai lá ele vai lá ele vai lá ele vai ele vai lá ele vai lá Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ative o meu entorno. Disgraçado. Ah, que é o selo de ali? Lá, 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 lá atrás. Lá, lá. Lá, lá. Mano, eu vou me atacar. Mano, eu vou me atacar. Mano, você não me ap recomendo. Que assim. Numa... oi 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 oi